CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Marcelo, a gente tá aqui no grupo com uma campanha de incentivando a compra do comércio local. Tanto aqui em Campo Grande, como em Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Paranaíba. Eu queria ver com o senhor como é que o senhor vê a importância, né, nesse dia do consumidor da gente valorizar o comércio local e o consumidor, aí fidelizar o consumidor. A grande relação comercial local são os grandes benfeitores da relação de consumo. Nós temos um projeto no PROCON chamado PROCON Legal Comércio Legal. Visitamos aproximadamente três mil estabelecimentos no estado todo, onde nós entregamos o Código de Defesa do Consumidor, demos orientações aos fornecedores para que ele respeite a relação de consumo. Se você pegar o banco de dados do PROCON, os serviços gerais, o comércio em geral, tem pouquíssimas reclamações, pontuais. Algumas empresas pequenas, mas a grande, a grande relação empresarial, principalmente pequeno e médio e forte no nosso estado, tem respeitado a relação de consumo. O PROCON Estadual tomou uma parceria muito forte com a CDL, aqui quero deixar um abraço Adelaide Vila, onde nós já fizemos várias ações voltado para o fornecedor, para que o fornecedor proteja o seu cliente, para que fidelize o seu cliente, respeitando as normas da lei 8.078. Isso tem sido um avanço muito grande. E Mato Grosso do Sul tem como serviços uma das prioridades da sua obtenção de receita. E o PROCON tem ajudado essas empresas. Então, nós temos uma relação muito forte, no começo foi bastante combativa, cinco anos atrás combatemos muito, principalmente supermercados. Para você ter uma ideia, Rosana, nós fizemos uma fiscalização, um grande atacadista, grande atacadista, com sete fiscais, não encontramos nenhum produto vencido. Foi um avanço para a relação de consumo, porque o consumidor sul Mato Grossense, brasileiro, não tem o costume de olhar se o produto está com prazo de validade ou não. É importante que um dos princípios fundamentais da relação de consumo é a informação prévia e ostensiva. Então, quando você, nós temos dois lados, quando você vai fazer uma compra de um produto, se você identificou um produto vencido, chame o estabelecimento, peça para tirar. Ou se você, porque é direito coletivo, ou se você teve um problema com o comércio local, tente resolver esse problema amigavelmente, evitando que venha ao sistema. Se porventura houver necessidade de buscar o sistema, que é o PROCOL, ou a Defensoria, ou o Ministério Público, busque para que a gente possa inibir a prática abusiva. CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande, a construtora acima das expectativas. Música 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 Música